Eu saí de casa para ir ao hospital Quando regressei encontrei as portas bem fechadãs E de repente a família do meu marido chega Me encontrou lá fora e nada bem 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 Eu preciso de beber Eu preciso de comer Eu preciso de beber e descansar Meu marido você sabe que eu te amo Meu marido você sabe que eu te amo Quando tens doente você sabe que eu não sei O meu marido fizeste isto comigo porque O meu marido fizeste isto comigo porque O meu marido eu não contava com isto O meu marido eu não contava com isto O doutor disse Quando eu chegar preciso de banhar O doutor disse Quando eu chegar preciso de comer O doutor disse 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo